Oi, e aí? Começa agora mais uma Estação Cultura aqui na tela da TVE. A gente está no início do ano, em plena temporada de férias, mas a cultura não para, felizmente, né? Então hoje se fala de muitas coisas bacanas, artes cênicas, artes visuais, cinema, música e muito mais. E a gente abre o programa falando do Porto Verão Alegre, um evento cheio de atrações culturais que ajudam a amenizar o calorão típico dessa época aqui na capital. O festival está completando 23 anos e quem traz todos os detalhes sobre a edição de 2022 é um dos seus idealizadores e organizadores, o ator Zé Vitor Castiel. Oi, Zé, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Eu quero saber inicialmente de ti como é que o Porto Verão Alegre está chegando a essa edição depois do ano passado, ter desafiado vocês a fazer uma edição virtual sem público. O público deve sentir falta de vocês, vocês falta do público. E como é que vai ser esse ano? Bom, esse ano, em função da abertura, da possibilidade de a gente poder ter público, mesmo que de uma forma um pouco mais restrita nos teatros, a gente optou então em fazer essa volta. E o conceito do Porto Verão Alegre é esse ano de estudo, quer dizer, bem-vindo de volta. Claro que não vai ser nas condições normais, que seria sem a existência da pandemia, mas já vai ser uma boa maneira, uma boa válvula de escape também para a saúde mental das pessoas. A gente fala muito na saúde das pessoas hoje em dia, em função das infectações por Covid e tudo mais, mas também lembrar que, nesses dois anos, a saúde mental de muita gente foi para o Beleléu. E o entretenimento cultural é uma ferramenta muito poderosa de diversão, inclusive para aliviar essas coisas da cabeça da gente também. A clausura, o medo, enfim, uma série de coisas que a pandemia trouxe de ruim para nós e que agora, aos pouquinhos, com toda a responsabilidade, a gente vai conseguindo aos poucos, como eu disse, diminuindo até que voltemos ao normal. E tem esse componente simbólico que vocês estão trazendo, desse bem-vindo, uma coisa bacana. Eu não sei se você quer destacar algumas das atrações, enfim, porque são tantas, e o festival sendo um evento de palco, tem música, tem teatro, o que a gente pode falar do que vem aí? Eu acho que a característica do festival não se modificou, Patrícia, ele continua sendo um festival multicultural. Então, nós temos teatro, dança, música, um debate, esse ano, inclusive, com um evento muito bacana, no Instituto Lingue, que vai fazer uma comemoração dos centenários da Semana da Arte Moderna. Várias estreias, são várias estreias absolutas no próprio Porto Verão e outros espetáculos que estão estreando dentro do Porto Verão, ou seja, já estrearam ao público, mas agora fazem a sua primeira participação no Porto Verão. E, para se juntar a tudo isso, ainda os espetáculos mais tradicionais, porque o gaúcho tem uma característica interessante, ele adora espetáculos longevos. Então, espetáculos como Baileir na Curva, Como Se Meu Ponto G Falasse, Manual Prático da Mulher Moderna, Cronos, O Ilusionista, uma série de outros espetáculos, O Guri de Uruguaiana, espetáculos confirmados, o Cris Pereira, que o público sempre gosta de ver ou rever. Porque, como são espetáculos longevos, muitas crianças que não viram, agora já são adultos, então eles podem ver. Então, é uma programação muito eclética, envolvendo também música, que é uma coisa bacana. Enfim, é um Porto Verão Alegre completo e cheio de cuidados e protocolos para que todo mundo tenha realmente uma experiência muito gostosa, muito prazerosa e que não fique com medo. É óbvio que se entende as pessoas que ainda carregam um pouco de receio e que não vão poder ir ao teatro. Para isso, nós vamos ter alguns espetáculos que serão online, né? Tornando o Porto Verão Alegre, mais uma vez, híbrido. Castilhar uma amostra infantil esse ano não vai rolar, né? Que também era uma das características. Infelizmente, não rola porque não houve, há tempo, a vacinação infantil. E como as crianças, elas são vetores, apesar de ficarem assintomáticas totalmente do vírus, e não foram vacinadas, e a vacina é a única coisa capaz de tornar o vírus muito menos comprometedor do que ele é, então, infelizmente, a amostra infantil, ela fica de fora. Mas está começando aí a vacinação infantil e coisa boa. Bom, vou dar o serviço aqui, portoverãoalegre.com.br, para os ingressos. O festival vai até o dia 19 de fevereiro, vários palcos da cidade, como sempre. Normalmente, no Porto Verão Alegre, as pessoas gostam de assistir um espetáculo após o outro, então, é uma chance super boa de todo mundo conferir. Muito obrigada, Castiel, sucesso para ti. Eu agradeço e queria só, mais uma vez, dizer que os protocolos recomendados pelas autoridades serão cumpridos a risca e em dobro. Quer dizer que as pessoas podem comparecer aos eventos do Porto Verão Alegre sem o receio de se contaminar, desde que obedeçam a todas as regras que receberão ao chegar no teatro. Tá bom? Bacana, nem pode ser diferente. A arte salva, mas a gente tem que se cuidar muito ainda. Valeu, um beijo, obrigada. E uma das opções do primeiro fim de semana do Porto Verão Alegre é a peça O Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III. Então, te liga nesse convite do ator e dramaturgo Marcelo Adams. O povo soberano, sempre tão cego ao que é humano, ao que é humano. Esse espetáculo, que comemora os 20 anos da Companhia Teatro Alquadrado, ele é uma versão, uma adaptação, uma antropofagização, que é como eu gosto de brincar falando, sobre uma das peças mais conhecidas do dramaturgo inglês, William Shakespeare, chamada A Tragédia do Rei Ricardo III. Essa peça que o Shakespeare escreveu lá no final do século XVI, ele trata da ascensão ao poder de Ricardo, que no começo era um duque apenas, era um duque de Gloucester, e com o passar do tempo, a partir das intrigas que ele cria, ele consegue chegar ao trono da Inglaterra e permanece lá por algum tempo. As reações, as comemorações, as reações, povo soberano, supremo é o povo! Ao contar a história do Ricardo III, a gente está falando do mundo inteiro, não apenas da Inglaterra, mas de qualquer lugar do mundo, onde o poder, quem chega ao poder, exerce esse poder de uma forma maligna, podemos dizer assim, não pensando na coletividade, e passando por cima de direitos fundamentais, passando por cima de ética e passando por cima da humanidade das pessoas. Preciso que confie na sua ignorância. Preciso que tenham fé na sua ignorância. A sua ignorância vai aliviar todos os problemas causados pela inteligência. Eu, Marcelo Adams, e a Margarida Peixoto, nós somos fundadores da Companhia Teatro Alquadrado, dirigidos pelo Luciano Alabarci. A verá alguém que tenha mais informações do que eu sobre a degradação humana? Queremos convidar todos vocês para assistir esse trabalho, que é um trabalho muito marcante dentro da nossa companhia, e acreditamos que ele tem muito fôlego para chegar nas pessoas, tornar as pessoas mais reflexivas, um pouco, de alguma maneira, sobre o que nós estamos mostrando, sobre o que nós estamos tematizando no espetáculo. E agora a gente fala de artes plásticas, já que a exposição José Rezende, na Membrana do Mundo, segue em exibição na Fundação Iberê Camargo, aqui na capital, bem juntinho à Orla do Guaíba. A mostra apresenta obras marcantes do escultor paulista e fica em cartaz até o começo de março. Na Membrana do Mundo, traz 18 esculturas de grandes dimensões, misturando parafina, feltro, aço, ferro, chumbo, latão, cobre, madeira, pedra e borracha. Em mais de 50 anos dedicados às artes, Rezende é o idealizador da intervenção Olhos Atentos, mirante localizado na Orla do Guaíba, composto por duas vigas de aço que se estendem acima do rio, formando uma passarela. O trabalho reunido aqui, eles, a meu ver, no meu critério, eles não têm uma evolução exatamente, não têm um percurso. Eles são momentos pontuais de coisas que poderiam ser feitas, ter sido feitas por mim hoje. Quer dizer, para mim não há uma diferença em termos de um trabalho mais velho ou um trabalho mais novo dentro do que está aqui. O público vai estabelecer uma relação para que isso ocorra. Ele vai abrir a sua curiosidade, ele vai despertar o seu pensamento para dar sentido àquilo que ele está vendo. É nesse momento que o trabalho existe. Antes disso, ele não é nada, é um pedaço de madeira. Aqui, então, é qualquer coisa. Uma das principais características de Rezende é a apropriação de materiais comuns e sua ressignificação em instalações com uma forte densidade poética e grande potência visual. Essa situação, ela é geradora, ela não se conclui aí. Inclusive, eu acho que ela pode variar muito e essa grande, enfim, eu acho que grande qualidade desse pensamento que se gera em torno da arte que é exatamente inesperada. Ela se desdobra, ela cria outra. Quer dizer, o entendimento de um não vai ser necessariamente e não tem que ser igual que outra pessoa tem. Eu acho que o que me tranquilizou em poder pontuar aqui momentos diferentes de trabalhos é acreditar que essa situação ela é tão absolutamente demonstrativa de momentos diferentes, mas que todos podem hoje conviver porque estarão no seu presente e no seu momento de significado mesmo do próprio trabalho. A gente faz agora uma pausa bem rápida e na volta se fala da segunda Bienal Black Brasil Arte. Também vai ter agenda cultural. Fica por aí. Estação está de volta e agora a gente sabe mais da segunda Bienal Black Brasil Arte evento gratuito que acontece até julho apenas no formato online. Quem está aqui no formato virtual também para o papo é a curadora Patrícia Brito. Oi Patrícia, bem-vinda novamente ao Estação. Eu quero saber inicialmente, eu vou ler a inteira aqui porque eu não consegui decorar. O tema é Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino Representação Visual e Afetiva. Como é que a gente pode entender esse conceito na arte que vai estar aqui na Bienal? Oi Patrícia, oi telespectadores. Bom, esse tema Cartografia e Hibridismo do Corpo Feminino Representação Visual e Afetiva surgiu de trabalhos que nós estávamos realizando enquanto Bienal Black desde 2021. Foram realizadas duas residências artísticas virtual também compartilhada e uma com o Uruguai e outra com a cidade de Bolonha na Itália e a partir desses desdobramentos aí dessas duas residências nós criamos então esse tema longo para representar virtualmente esse corpo esse corpo ou essas corpas como dizem desses artistas múltiplos aí espalhados por diversas partes do nosso mundo aí. A Bienal ela ela traz então para esse suporte digital que é a internet mais de 100 artistas com pouco mais de 230 obras de artes as obras elas estão aí no suporte digital dentro da internet mas elas são de diversas linguagens desde pintura desenho escultura vamos ter muitas vídeos e a exploração em formato do tema na verdade cartografia vem de mostrar essa parte mais do sensível da territorialidade também de cada pessoa então esses artistas vão nos trazer esses aspectos mais intangíveis digamos assim porque a Bienal ela vai ser sensorial muitas das obras elas vão poder ser vistas mas outras tantas vão ser ouvidas e Patrícia a amostra está dividida em seis eixos qual é a diferença ou semelhança como é que a gente pode compreender enfim essa divisão os eixos são como se fossem salas expositivas foi então a partir da chamada pública que nós fizemos em setembro do ano passado essa chamada ela se originou num eixo que é o corpo-espaço então os artistas foram convidados através da temática da Bienal a pensar exatamente esse corpo dentro desse determinado espaço e os outros eixos que são as outras salas expositivas foram desdobradas então dessas duas residências artísticas então nós temos minharia persona hacker corpo-espaço incorporare e eu esqueci as outras duas mas as pessoas podem acompanhar no site que é bienalblack.com.br depois a gente dá o serviço direitinho Patrícia como é que tu tu enxerga eventos como bienal podendo discutir essa questão do corpo político da mulher preta de sermos mulheres e das interseccionalidades que aparecem nisso como é que a arte ajuda a gente a entender na verdade a bienal ela se propõe aí a ser um espaço de resistência de troca e de diálogo acerca dessa arte contemporânea mas fazendo aí uma ênfase na produção das mulheres negras que são as mais invisibilizadas que o acesso é um pouco mais restrito o Brasil ele está passando por uma recessão desde 2020 e a economia criativa assim como a classe artística ela teve perdas assim irreparáveis e as mulheres estão exatamente nessa centralidade dessas perdas então quando você tem a oportunidade de criar eventos não só como da bienal mas com tantos outros e discutir na sua centralidade porque a bienal ela discute gênero e raça ela discute o corpo feminino nos espaços de artes mas dá para se discutir ali o corpo da mulher preta então é importante é importante sim falar é importante usar todos os espaços e todos os períodos não só ficar restrito a algumas datas em específicas que nós conhecemos muito bem e que acabam sendo rotuladas a própria academia faz um extenso trabalho nessa visualização nessa visibilidade e nós também agregamos agregamos construindo eventos como o da bienal a gente estava vendo imagens aqui um pouquinho de um teaser do que vai ocorrer Patrícia Abrito muito obrigada pelos teus esclarecimentos segunda bienal black Brasil Arte vai ficar no ar até o dia 18 de julho bienalblack.com.br para poder acompanhar mais não é mesmo? então tá muito obrigada sucesso para ti obrigada e até o dia 28 desse mês dá para conferir na biblioteca pública do estado aqui no centro histórico da capital uma exposição que associa arte e literatura não se lê só com palavras tem curadoria de Ana Zavadil são livros de artista de 14 profissionais que integram o grupo de estudos em arte contemporânea orientado pela curadora durante o ano através de aulas virtuais eles leram textos teóricos sobre essa forma de arte e construíram seus livros exibir a exposição na biblioteca pública do estado provoca um diálogo com os livros e as coleções raras da própria biblioteca durante a mostra o público está convidado a interagir com os livros em uma experiência multissensorial a associação entre as artes e a literatura não é um fenômeno novo durante todo o século XX vanguardas artísticas trouxeram inovações pelos modernistas que usavam palavra e imagem tu confere agora outras dicas culturais da nossa agenda se você curte cinema não pode perder a mostra uma viagem pelo cinema africano que está rolando no cine farol Santander aqui na capital o olho do ciclone e Valai são dois destaques da semana os dois filmes foram exibidos em vários festivais internacionais e ficam em cartaz até a próxima quarta-feira a mostra essa só termina no início de fevereiro na quarta-feira dia 19 a cantora paulista Luisa Leandes embarca em Porto Alegre para uma única apresentação a partir das 8 horas da noite no Instituto Lingue os ingressos já estão à venda a 25 e 50 reais no dia seguinte a cantora e compositora gaúcha Felipe Cato reencontra os fãs em show intimista no Bar Agulha o evento integra a programação dos sideshows da temporada Natura Musical do Circuito Orelha eu passava o meu tempo desenhando o tempo que eu tinha ali cerca de 40 obras do artista plástico gaúcho Nelson Wilbert podem ser vistas na exposição Imagem Metamórfica em exibição no mezanino do Farol Santander a mostra tem curadoria de André Severo e segue até 27 de março você tem a noção de que você está no lugar certo na hora certa encerramos a agenda com mais alguns espetáculos da primeira semana do Porto Verão Alegre com as batatas vou fazer uma surpresa e levar-lhe essa flor ela me atixa com seu sorriso e a gente encerra o programa com uma homenagem a cantora Alcione feita recentemente pelo Coral da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Não Deixe o Samba Morrer é um clássico do gênero e um dos maiores sucessos da artista a gente fica por aqui lembrando que esse e outros programas estão disponíveis no canal da TVE no Youtube tchau beijo bom fim de se cuide até a próxima Tchau 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 Tchau